Lábios 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 Tívida Um jeito tímido call Mágica A simples Mágica de amar Se despiu da Fantasia Me vestiu um sonho Desce amor Lábios Lábios τη hortelã Olhos cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu Oh, 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 o primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se encontrou nesse sonho meu Oh, 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 tímida Um jeito tímido ao luar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Se vestiu de amor Oh, oh, tímida Um jeito tímido ao luar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Me vestiu um sonho desse amor Oh, 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 tímida Um jeito tímido ao luar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 tímida Um jeito tímido ao luar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Me vestiu um sonho desse amor Se desviu da fantasia Mágica, a simples mágica de hungro Mágica, a simples mágica de amar